Boa noite a todas e a todos, obrigada por terem vindo. Que extraordinária campanha, longa campanha também, mas que extraordinária campanha que temos feito. Quem fez hoje connosco a arruada pelas ruas de Setúbal terá reparado, como eu reparei, que saímos da Praça do Bocajo com muita gente e regressámos à Praça do Bocajo com ainda mais gente do que aquela com que tínhamos saído. A força desta campanha é uma onda, é uma onda a que tanta gente se junta e eu só espero que possamos chegar daqui a uma semana sem voz, mas com muito, muito mais força ainda do que aquela que temos hoje e que já é tão grande. Eu antes de começar tenho algumas notas, primeira é para agradecer, esta será a minha última intervenção pública em comício nesta campanha, na última intervenção agradeci às militantes, aos militantes do Bloco de Esquerda, hoje quero agradecer a quem constrói estes momentos para que os possamos viver juntos, a toda a equipa de produção do Bloco de Esquerda e a toda a direção de campanha, quero agradecer à Vanessa, ao João e à Sofia que aqui no Distrito de Setúbal têm feito 24 horas por dia este trabalho magnífico e a dar-nos sempre salas tão bonitas. O meu segundo agradecimento tem um nome, há 40 anos as ruas desta cidade, as ruas de Setúbal encheram-se num mar de gente que ocupou entre a escola industrial e o cemitério velho, um mar de gente que ocupou as ruas para cantar e assim se despedir de um dos grandes homens deste país chamado Zeca Afonso. Nesse dia, nesse dia que se fez gigante, em que os operários saíram das fábricas, os pescadores acudiram, os estudantes fizeram cartazes, nesse dia em que houve tolerância de ponto, nesse dia em que foi permitido não ir trabalhar para que todas e todos se fossem despedir do Zeca a cantar, houve uma única voz que se imudeceu. Uma única voz que se calou de medo e de raiva por tudo aquilo que o Zeca representava, por tudo aquilo que o Zeca sonhava de uma sociedade sem opressores nem oprimidos. Essa voz foi a de Cavaco Silva, que na altura era Presidente da República. E, com esse gesto, Cavaco selou um pacto com este distrito. Este distrito quer tudo com a herança e o legado de Zeca Afonso e não quer nada com a direita bafienta que Cavaco Silva representa até hoje. Assim, permanecemos e, por isso, eu hoje quero agradecer muito a presença da Zélia Afonso aqui connosco hoje. Obrigada, Zélia, por ter vindo. Amoradas, lembram-se que, na semana passada, em Almada, falei-vos das manobras básicas do ilusionismo e de que uma dessas manobras é tentar desviar o olhar do público daquilo que está, de facto, a acontecer para uma outra coisa sem importância. Nos próximos dias verão um belíssimo exemplo dessa manobra de manipulação. Um exemplo básico. Um exemplo muito pouco inteligente até de tão básico. Um exemplo de manual de manipulação e de ilusionismo. Vamos ver a choradeira por causa de tiros que, afinal, eram escapos de motas. Vamos ver escândalos escandalosamente inventados. Vamos ouvir muito mimimi sobre uma fraude eleitoral imaginária. Tudo para desviar as atenções da realidade e de uma pergunta que não quer calar e que, pelos vistos, incomoda muito. Afinal, o Chega vai ou não vai divulgar a sua lista de financiadores? Será que ainda vamos descobrir que nessa lista de financiadores estão nomes que pertenciam à lista telefónica de Ricardo Salgado? Porquê que o Chega quer esconder a sua lista de financiadores? Afinal, quem é que manda no Chega? Não deixemos que nada nos distraia desta pergunta que tanto incomoda André Ventura. Mas, camaradas, depois de partilhada esta curiosidade sobre os métodos de ilusionismo, queria também partilhar uma dificuldade que tive na preparação desta intervenção. Porque eu tinha planeado voltar a falar sobre desigualdade de género, sobre a luta das mulheres, sobre a grande manifestação que estamos a preparar e que queremos que aconteça no dia 8 de março, mas a maravilhosa intervenção da Mariana ontem no comício deu-me completamente cabo dos planos. Fiquei sem intervenção, fiquei sem tema, fui para casa a pensar, então, de que é que eu vou falar? E hoje acordei a pensar, espera aí, que eu já te apanho, eu vou falar de economia. E estou aqui perante vós, claramente fora da minha zona de conforto, com pouco mais do que uma música da Garota Não e uma história da Lentejanos, a que me vou tentar agarrar com esperança de que no fim todas as peças se encaixem. Mas queria começar pelo princípio, e o princípio é uma reunião do G20, que passou relativamente despercebida e que aconteceu no Brasil há uns dias, a propósito da qual eu ouvi na rádio que 1% dos mais ricos acumula 43% dos ativos financeiros e emite a mesma taxa de carbono, ou seja, polui tanto como 2 terços da humanidade. E imediatamente vem-me à cabeça aquela música da Garota Não, já agora que também estamos em Setúbal, 422 milhões, que país tão bom para os tubarões. Talvez a maioria de vós já saiba que a Cátia escreveu esta música sobre os lucros extraordinários da Galp no primeiro semestre de 2023 e sobre todas as desculpas que as grandes empresas como a Galp utilizam para embolsar lucros cada vez mais astronómicos e dizerem que esses lucros são seus, por direito, na sua totalidade. Hoje já não são 422 milhões, hoje são 1.002 milhões de lucros da Galp. Como diz a Garota Não, somos acionistas sem ações. Que país tão bom para os tubarões. E a Garota Não tem razão. Nós somos acionistas sem ações. Porque fomos nós que pagámos esses lucros quando nos disseram que a única maneira de travar a inflação era conter os salários para pagar os preços, que não deixavam de subir. Porque esse mantra repetido à insanidade nunca se aplicou aos milionários, nem sequer aos gestores dessas grandes empresas que ganham num ano aquilo que um trabalhador demora muitas vidas a ganhar. Acionistas sem ações, porque cada cento e um desses lucros que fica por taxar esconde um sistema de privilégio em que bordas fiscais e favores económicos são disfarçados de mérito. Um sistema que concentra nas mãos de uns poucos a riqueza de uma economia e a riqueza que uma economia precisa para ser justa e para funcionar com justiça. E por isso a distribuição de riqueza não é apenas uma questão ética, embora também o seja. Não é apenas uma questão moral, embora haja muita imoralidade nos lucros destas grandes empresas. Não é apenas uma questão política, embora seja por convicção que nós aqui estamos. É também uma questão económica. Porque os salários decentes não fogem para os offshores. Os salários decentes não alimentam a economia paralela. As reformas e as pensões decentes não se perdem em esquemas de planeamento fiscal. As reformas decentes pagam a conta na farmácia e pagam a mercearia do bairro. As reformas decentes mantêm abertos muitos negócios neste país. As reformas decentes são condição de dignidade para quem trabalhou uma vida inteira. Bons serviços públicos de saúde, bons serviços públicos de educação, não parasitam a riqueza coletiva em nome de lucros privados. São condições de desenvolvimento, são condições de crescimento económico. E porque só um Estado forte garante justiça para todos. E só um Estado forte garante combate à corrupção. E por isso sim, a desigualdade é um problema económico. A desigualdade é um travão ao crescimento e é um travão ao desenvolvimento do país. A receita em que a direita insiste, a receita da desigualdade, está gasta e está falhada. Na habitação, o choque fiscal falhou. Foi Pedro Nuno Santos quem o admitiu. Tentaram, falharam, não resultou. As rendas continuaram a disparar. Na economia, depois de três décadas a descer o IRC e a qualificar as novas gerações, o que nos deram foi a receita para o desastre. Baixos salários, turismo em massa, agricultura intensiva. Na educação, o mercado não é mais do que outra receita para o desastre. E eu hoje, quando passo, quando venho da Almada, chego a Lisboa, passo o via do Eduardo Pacheco, olho para a direita, claro está, tem de ser, e vejo o outdoor da iniciativa liberal, que com muito pouca imaginação achou que poderia fazer uma piada com o nosso, e então diz o outdoor da iniciativa liberal, com um grafismo muito parecido ao nosso, fazer o que já foi feito em países liberais. E depois, pôr entre parênteses, e funciona. E eu pergunto o quê? Aonde? Na educação, fazer o que já foi feito, aonde? Na Suécia, onde uma ministra liberal está agora a tentar reverter o desastre do cheque-ensino, que foi um fracasso, que foi um fracasso de lucros para os colégios, de desigualdade, de qualidade do ensino a descer. É isso que é fazer a educação como um país liberal e que supostamente funciona? Ou nos Estados Unidos, onde os estudantes se endividam até à morte para pagar um curso superior, onde as elites compram as suas vagas nas universidades, nas grandes universidades, e o mérito está reservado para a competição entre os pobres. É isso que já foi feito em países liberais. Onde há uns anos a Times Magazine fazia capa da vida de um professor nos Estados Unidos, e a capa dizia, eu tenho três trabalhos e ainda vendo sangue para conseguir pagar as contas. É isto o país que os liberais querem? Não, muito obrigada. Não queremos. Não, obrigada. Nós já temos professores a viver no carro. Já temos professores a viver em tendas. Já temos professores que passaram os últimos anos a lutar e sabem bem quem esteve ao seu lado e quem na hora H o extraiu perante uma chantagem de demissão de António Costa. Quem o extraiu para impedir precisamente as medidas e as políticas que queriam que os professores deixassem de ter esta vida, de viver no carro, de alugar uma tenda e que recebessem um salário digno pelo seu trabalho, pelo investimento que dão e que fazem à escola pública. Eles sabem bem quem o extraiu perante a chantagem de António Costa. Mas vendo bem, tem sido sempre assim. O PS anda sempre de chantagem em chantagem. No início desta campanha, eu lembro-me de ver na conferência, convenção do Partido Socialista, António Costa, fazer uma pergunta e responder à pergunta que fez e dizia o Primeiro-Ministro na altura, só o PS pode fazer melhor do que o PS. Será? E eu pergunto, fazer melhor o quê? Fazer melhor do que um esquema de devolução de propinas num país onde os estudantes desistem do ensino superior porque não conseguem pagar um quarto? Fazer melhor do que entregar milhares de milhões de euros em benefícios fiscais a fundos imobiliários e a residentes não habituais, enquanto quem aqui trabalha não tem uma casa onde morar? Fazer melhor do que drenar os recursos do SNS para os lucros privados até que não reste nada ou quase nada daquele SNS que construímos juntos? Não há dúvida de que é preciso fazer melhor. Não está enganada a maioria deste país que quer uma mudança. Sim, é possível fazer melhor do que aquilo que o Partido Socialista fez. Chama-se fazer o que nunca foi feito. É possível dizer a uma geração inteira que vale a pena ficar aqui e lutar por este país. É possível dizer aos avós dessa geração que valeu a pena lutar por este país, que não deixaremos cair nenhuma bandeira, que sabemos bem o preço deste chão. E pedir-lhes a todos que confiem em nós, no Bloco de Esquerda, porque sim, nós sabemos fazer melhor do que o PS. Quer saber, António Costa, quem faz melhor do que o PS? Aqui está, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda sabe fazer melhor do que o PS. Aumentar salários, enfrentar os tubarões, respeitar os direitos de quem aqui trabalha, proteger quem aqui estuda, acabar com as propinas, aumentar as reformas, taxar os tubarões, baixar o preso da habitação, sim, é possível defender Portugal dos tubarões. E não, não estamos à espera do Partido Socialista para nada disto. Nós vamos impor ao PS a mudança que este país quer, que este país pede e de que este país precisa, porque uma coisa é certa, uma coisa é certa, no próximo domingo, no próximo dia 10 de março, o voto de qualquer um de vós vale tanto como o de qualquer um tubarão. Tenha ele os milhões que tiver. No próximo domingo, não há um grande patrão que tenha mais poder do que o trabalhador a quem paga o salário mínimo. No próximo domingo, não há nenhum machista que tenha mais poder do que qualquer mulher. No próximo domingo, não há nenhum milionário da saúde com mais poder do que um enfermeiro que luta pelo SNS. No próximo domingo, todos os votos valem exatamente o mesmo. E por isso, nós sabemos que no próximo domingo está tudo em aberto e que é possível mudar, diga o que digam, diga o que disserem as sondagens, no próximo domingo é o Bloco de Esquerda que vai fazer a diferença e vai trazer a mudança de que precisamos. Camaradas, eu termino e prometi-vos uma história sobre alentejanos. E vou terminar com ela. E deixem-me contar-vos a história, para terminar, de um trabalhador rural alentejano que um dia foi fazer um serviço na casa do patrão mais rico da região. Na hora de pagar, o trabalhador exigiu o dobro do que era costume pagar-se pelo mesmo serviço. Quando o patrão ficou indignado e o interpelou, dizendo que não queria pagar, que ele estava a cobrar demasiado caro, o trabalhador alentejano respondeu-lhe, olhe, tirá-lo de onde há. Nós ficámos hoje a saber que, no ano passado, os cinco maiores brancos privados tiveram mais de 3.100 milhões de euros de lucros. E, portanto, já sabem o que é que eu vou dizer. Tirá-lo de onde há. Tirá-lo de onde há.